O que é isso aqui? Meu, 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 meu chupeta, ó. Aqui ó. Não... Ué, ué, então toma. E, e, e... Então toma, então toma, eu não, não, ué, aí, então toma. Eu morri, aqui eu morri. Hahahaha 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 Alguém se foi, velho. Hahahaha xadrez, não é xadrez não é xadrez, como que é o nome do astronauta? que astronauta? é um xadrista o gagarin astrose ideia do cara é brincadeira sabe que ele jogava dama na real, nem é xadrez real? não foi ele que enfrentou um cachorro no espaço, um xadrez um cachorro? é, e o cachorro ganhou ainda, gárgula, cachorro gênio cachorro genial em space ele tinha nome de macaco, por isso muita gente confunde, o nome dele era Godzilla o nome do cachorro quem criou foi a Nintendo isso tudo tudo isso rolou em uma espação russa estação espacial russa eles tiram um cachorro de Donkey Kong, gárgula é inacreditável bora, é aquela parada sem muita correria sem muita agitação vamos na humilde f*** f*** ah tu me deu um pouquinho baixo cara f*** eu sei É, tem a opção da pomba aqui, a pomba nervosa. É, é de boa. Por isso que eu fiquei aqui, velho. Eu tô indo pegar essa caixa de armamento, viu, que tá aqui. Ixi, tem cara aqui, tem cara aqui. Mil, abortou a missão, abortou a missão, vamos descer. Tá. Vem aqui onde eu tô, vem aqui onde eu tô. É, tem cara aí, Galto. Tem nós aí, mano. Tira um gol, mas tira em mim não. Outro aí, Galto. Matei, matei os três, matei os três, matei os três, matei o squad inteiro. Vamos pegar esse postor, tamo grandão. Tem onze na nave, cara, não é? Ô, vem cá, Ratão, vem cá, Ratão. Tô com saudades da Maristralis, velho. O, a, a sogra Val mandou um out hoje pra Letty. Quê? O Erley, que feio, que feio. Que feio isso daí, hein, o Erley. Acho que ele vai trair, hein. O Lintinho não é um homem de traição. Beleza, só atirar, garotinho. Só atirar, bola pro mato. Só atira. Bola pro mato com o jogo de campeonato. Na terra esquerda. Ele está parado. Opa! 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 Fala dele. Ô, mamão, voltão, né? O que é saved? Opa! Opa! Olha lá, Gal, ele vai vim pra sua direção, Gal. Ele vai, Gal, ele passa na sua direção. Se você parar, e eu chamo ele, fica parado, Gal. Para, isso. Gal, ele vai vim na sua direção, Gal. Ele vem. Vem, lindinho. Pula. Ele tá mungado, Gal. Ele tá mungado. Pera aí, sai, sai, sai do carro, sai do carro, sai do carro. O meu boneco se machucou. Eu tô mancando, alguém me ajuda. É, tô falando sério. Tô falando sério. É por causa da batida do carro. Mano, pé esquerdo fraturado. Não corre de mim, não, Gárgula. Quer resgate? Eu quero, eu quero. Puta, que pariu, bicho. Porra. Que que foi isso, cara? Vocês vêem? É foda, velho. É foda. Que que foi isso, cara? Gelei, lógico que eu gelei. Como é que tá a vida do... Pera aí, como é que tá a vida do bicho? Deixa eu ver. Aí, ó. Aí. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. Você ainda não? Então a gente já tá sentindo uma bala. Eu tô apego ao zampão. Vou pelar ele. Vou atrapalhar ele. Morri. Nossa senhora, velho. Eu sabia que vinha gracinha. Ainda bem que tu não é louco, velho. Se tu me mata, o negócio ia ficar ruim pro teu lado, filho. O negócio ia ficar azedo pro teu lado. Eles querem que você estava escalar aqui. Caralho. Vivemos um capítulo 2. Cara, eu gostei do jogo até o momento porque ele te dá a opção de você fazer o que eu pelo menos gosto de fazer gostaria de fazer em toda situação de filme de terror, velho. Que é matar todos os personagens burros e até mesmo os não burros em pouco tempo, velho. Se esse jogo deixar, eu vou matar todo mundo, velho. A próxima é a mina lá, que nunca tinha visto o policial, velho. Vai ser só morte, abandono. Cara, e decepção, velho. Aqui eu não sei quantos personagens a gente vai conseguir matar, mas meu objetivo é matar todos. Ai, ai, bastante gente, bastante gente. Legal, ó. Falou. Puxi. Vai, bate ele, bate ele. Ué, ué. Tô tentando bater, ele tá indo embora. Ué, ué. Tá indo embora. Tá, eu trago ele pra perto. Não consigo acertar. Vai, vai, vai. Bati, 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 bati também. Vai, 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 vai. Bati, me ajuda. Me ajuda, eu vou morrer. Ah, morri. F, QQNC? Nossa, velho. Caí na do Gal, velho. Ai, moscou. Não vamos deixar sem vem. Dá, 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 dá. Ai, tu. É a mina aí, é a mina aí. Se deu o TK, velho. Ih, o que que aconteceu, pô? O TK caiu em mim. Eu vou morrer. Olha. É o karma, viu. Tem um reconchete, reconchete. Eu tô em mim agora, velho. Me renasce aí, viu. Faz massagem cardírica aí, viu. Eu vou morrer. A traseira do Gal tá em... Caralho, BT, que susto, bicho. Você fica atrás da porta de propósito, né? Meu coração veio na boca, bicho. Não é brincadeira, cara. Nossa. Que tal o F5? Alguém já deu o F5 nessa situação? Eu já dei, ele volta, ele volta. Certeza? Certeza. Tá, então bora. Isso, dá todo mundo primeiro e eu fico. Ah, mas não dei, lindinho. Eu dei, lindinho. Ganhei. Apareceu vitória aqui pra mim. Cara, que sustanagem, velho. Não acredito que você fez isso, não, lindinho. Sério mesmo, não acredito. Ganhei, galera. Que fácil. Eu vou no Chile. Tá em crise, chama o Chile, velho. Real, você já fez isso, né, mano? Caralho, Lau, calma. Opa, desculpa. Filha da p***, Lau, filha da p***. Ah! Abandonância é p***, mano. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviado essa madilha. E se um dia der errado, eu acho um açaí. Novo ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingo disso, ó. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...